O mapa Fjordur lançou, galera, e com ele, esta criatura mitológica nórdica veio juntamente com o mapa. Fenrir, galera, está disponível na DLC Fjordur e eu vou mostrar aqui pra vocês como você pode conseguir, como você pode ter o seu Fenrir e vou mostrar também todas as habilidades dele. Então, vem comigo! Beleza, então, galera, a única forma de você conseguir o Fenrir é através do boss, galera. Você precisa matar o boss do mapa para consegui-lo. Porém, galera, não é qualquer boss, tá? É o boss Fenrir, que é o boss principal, o boss final deste mapa. E a única forma, galera, por quê? O bicho não pode ser clonado e ele não pode ser cruzado. Vocês vão ver que não aparece aqui a opção pra acasalar, tá? Não tem nem como ligar acasalamento nele. E também a gente colocando ele aqui na clonadora, mesmo ela estando aqui ligada, tudo certinho, não vai aparecer a opção de clonagem. Portanto, somente derrotando o boss, tá? E diferentemente do mod, galera, que podia se domá-lo, aqui somente com o boss. Eu vou mostrar agora, galera, as habilidades dele, mas antes eu quero que vocês prestem atenção num detalhe aqui rapidinho. Eu vou mostrar pra vocês a armadura deste bicho agora, pra vocês darem uma comparada com o que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Ó, vocês podem observar que ele tem 10 de armadura, tá? A armadura dele é a proteção 10, beleza? Beleza. Agora, vamos ali atacar aquele Carnotauro, que eu vou mostrar pra vocês tudo que ele faz aqui, todas as suas habilidades. Ó, primeiro, a gente vai utilizar aqui o clique esquerdo e vocês vão ver que ele vai dar um daninho. Beleza. Agora, a gente utilizou o clique direito. Vocês podem observar que quando a gente utilizou o clique direito, ele deu um dano maior e deixou o bicho estunado. Ele deu um Slow. Então, o bicho já ficou lentão. Agora, a gente usou a habilidade da letra C. Com a habilidade da letra C, galera, olha o que que acontece. O bicho vai ficar congelado e o Feihir vai soltar alguns espinhos. Enquanto ele estiver com esses espinhos, a armadura dele vai passar para 80. O que era 10, passou pra 80. E, além disso, galera, vocês podem perceber que ele vai dar dano de retorno toda vez que o bicho bater nele. Ó, dá pra ver o numerozinho verde subindo ali atrás do amarelinho. Então, basicamente, enquanto ele apanha, ele tá dando dano. Além do próprio dano que ele vai dar ao bater. Então, o bicho é bem roubado. Ah, galera, outro detalhe que eu não posso esquecer de falar pra vocês é sobre a estamina desse bicho. Enquanto ele estiver com os espetos ativados, que vocês viram que ele tem aquela armadura maior e tudo mais, ele também vai gastar estamina sem parar. Então, não importa se ele estiver parado ou se ele estiver em movimento. Enquanto ele estiver com a habilidade dos espetos, ele vai ficar gastando estamina. Não é muita, mas sim, ele vai gastar estamina enquanto estiver com os espetinhos ativados. E agora, galera, eu vou estar usando aqui o modo criativo pra mostrar pra vocês como a gente consegue, então, o Fenrir, tá? Não vou matar o boss jogando como deveria, fazendo a gameplay como deveria, mas isso vai acontecer logo, logo no canal. A gente vai mostrar pra vocês uma estratégia bem bacana de derrotar esse boss. Mas hoje, só pra mostrar como você consegue o Fenrir depois de derrotar o boss, eu vou aqui matá-lo no GCM mesmo, beleza? Então, assim que você mata o boss, você vai receber em seu inventário uma criopode com um Fenrir, tá? Ele vai vir em nível 225, que é o nível de um dinossauro que teria sido de uma criatura do arco, que teria sido domada nível 150 na efetividade máxima. Um detalhe importante, galera, a gente testou isso umas quatro vezes, e todas as vezes que a gente testou, somente eu recebi porque fui eu que matei o boss, fui eu que dei a kill, tá? O Hulk não recebeu o Fenrir em nenhuma das vezes. Então, a gente tá acreditando que só venha um Fenrir por boss, tá? O que é uma coisa meio, né? Assim, vai ter que fazer várias e várias vezes, e esse boss não é fácil. A gente já tentou, já testou ele aí, e a gente já percebeu que esse boss não é fácil de se fazer. Mas então é isso aí, galera. Estamos aqui com o nosso Fenrir. Como eu falei, não é tranquilo de se pegar, não é uma criatura que você sai do mundo por aí, mas, cara, vale super a pena, é uma criatura bem legal. Então, se curtiu, galera, não esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal se ainda não for inscrito, e passa no canal do Hulk, que tá aqui na descrição, beleza? Tem muito conteúdo sobre Fjordur lá, muito tutorial legal. E não esquece de ativar as notificações aqui, porque a gente vai trazer muito conteúdo ainda. É isso aí, até a próxima e valeu!